Fala, galerinha! Tudo beleza? A Franca aqui na área pra mais um vídeozão. Galera, hoje nós vamos conferir alguns jogos que estão em oferta lá na loja da Playstation Store pra Playstation 4 e também Playstation 5. Temos aqui jogos batendo até 85% de desconto e as ofertas vão até o dia 20 de julho. Então tem bastante tempo pra você poder aproveitar. E nessa lista aqui eu reuni uma cerca de 35 jogos que a gente pode comprar pagando em menos de R$50. Então, antes da gente ir pro vídeo, já peço pra você deixar aquele likezão. Se inscreva também no canal pra não perder nada que eu posto aqui. E lembrando, como sempre na descrição, eu deixo outros vídeos pra vocês como sugestões. Tem mais jogos baratos pra PC e também outras novidades aí como informações, notícias e muito mais. Depois passa lá e confere. Galerinha, então chega de enrolação agora e vamos ao que interessa, que são as ofertas. Bom, galera, então já tô aqui na página inicial das promoções. Vamos falar aqui do Horizon Chase Turbo, que é um excelente jogo de corrida indie. Se você gosta de jogos tipo Top Gear, por exemplo, vai gostar desse jogo também. Ele tá saindo por R$13,00 com 80% de desconto. Depois vamos aí pra mais um clássico que eu particularmente gosto bastante, que é o Darksides 3, saindo por R$39,90 com 80% de desconto também. Se você gosta de um jogo tipo Hack and Slash, com pancadaria, o estilo até mesmo parecido com God of War, vai gostar desse jogo também. E na versão base aí você já consegue se divertir bastante. Também temos aí o Yakuza Kiwami 2, que eu particularmente gosto bastante. Se você gosta de jogos de pancadaria aí, você vai curtir também desse jogo. Ele tem muitas artes marciais, do começo ao fim. Tem uma versão de demonstração que você pode baixar e testar antes mesmo de você comprar. E ele tá saindo aí com 70% de desconto por R$25,00. Acredito que vale sim a pena comprar. Yakuza Kiwami também mais um excelente jogo, saindo por R$25,00 com 70% de desconto. Desornado de A Morte do Estranho também é um excelente jogo na versão base. Tá batendo 80% de desconto, galera. Tá saindo por R$29,90. Também temos aqui o New na versão base, saindo aí por R$49,00 com 50% de desconto. Esse jogo é muito difícil, já vou adiantando pra vocês. Se vocês gostam de um Souls-like bem complicado, esse aqui vai te agradar, porque ele é extremamente difícil, mas é muito bom também, diga-se de passagem. Depois vamos lá pro Cat Quest 2, que é mais um sucesso. É um roguelike, né? Aquela visão por cima, muita pancadaria do começo ao fim. Saindo por R$26,00. Tá quase de graça esse jogo. Também temos o Wood Outlawless e Legendas, tanto pra PS4 e PS5 na versão base, saindo por R$20,00, batendo 80% de desconto. Se você gosta de um jogo aí que é mais uma pegada de stealth, não é uma pegada mais furtiva, vai curtir também esse jogo. Também temos o Shadow War 2, que eu também zerei no PC, inclusive. E agora eu zerei o 3 também, é um excelente jogo. Ele é mais baseado naquela pancadaria, é mais um... Ele mistura tanto o combate corpo a corpo com o tiro também. É muito bom esse jogo, compensa demais você comprar por R$23,00. Tá quase de graça também. Mafia 3 na versão definitiva, que é aquela versão melhorada aí que todo mundo já conhece, saindo por R$41,00. Tá num bom preço também. Bioshock The Collection, isso aqui compensa demais, porque além de você levar o jogo base, aí você leva também o Bioshock 1, 2 e 3, e todo o conteúdo relacionado aí aos games. Por R$41,00, vale sim a pena comprar. Também temos aqui o Resident Evil Code Veronica X, que é mais um grande sucesso da Capcom. Eu queria muito um remake desse jogo, não sei vocês. Se vocês queriam também, deixa aqui nos comentários pra saber se só eu que quero um remake desse jogo. Não é possível, cara. Esse jogo é muito bom. Ele tá saindo por R$31,00. Também temos aí o UFC 4, que é mais um excelente jogo de luta livre, saindo por R$29,00, batendo 90% de desconto, galerinha. The Crew 2, galera, esse jogo aqui é sensacional. Inclusive tem avaliação gratuita que você pode jogar antes mesmo de comprar, então eu recomendo que você vai lá, teste, pra ver se você vai curtir o game ou não, antes de você gastar o seu dinheiro. Ele tá saindo por R$17,00, tá quase de graça também. The Last of Us Remastered, não preciso nem falar nada desse jogo, saindo por R$49,00, com 50% de desconto. Mortal Kombat X, na versão base, saindo por R$17,00, com 75% de desconto também. Também temos o All Way Out, que eu acho esse jogo incrível, principalmente pra jogar com os amigos em modo cooperativo local em tela dividida, saindo por R$29,00, batendo 80% de desconto. Star Wars Battlefront 2, R$33,00, com 60% de desconto. Batman Arkham Knight, pra mim o melhor jogo da franquia, R$11,00 nesse jogaço. Assassin's Creed 4, Black Flag, também saindo por um bom preço, R$29,00, com 70% de desconto. Também temos o Assassin's Creed Unity, saindo por R$29,99, batendo 70% de desconto, é um incrível jogo esse. Também temos o LEGO Marvel Super Heroes, que normalmente esse jogo é bem carinho, saindo por R$19,99. Mafia 2, na versão definitiva, também entrou aqui na promoção, saindo por R$49,00, lembrando que essa aqui é aquela versão definitiva do game, é a versão remasterizada, e com certeza, se você gosta de jogos ao estilo GTA, vai gostar desse também. E um ótimo simulador de ladrão, o Chief Simulator, também entrou aqui na promoção, saindo por R$22,00, alcançando aí 73% de desconto. PyCry 5, um dos meus preferidos, também saindo por R$29,00. PyCry Primal, mais um ótimo jogo também da Ubisoft, R$24,00 nesse joguinho aqui, tá muito bom o preço. Rayman Legends, também entrou aqui na lista de promoções, é um jogo bom pra você se divertir, tanto em modo cooperativo local, ou até mesmo aí sozinho, saindo por R$16,00. Assassin's Creed Rogue Remastered, saindo por R$23,00. Dragon Ball Xenoverse, também na versão base de Playstation 4, saindo por R$14,00. Também temos o Lords of the Fallen, na versão completinha de 2014, saindo por R$22,42. Esse jogo aqui mistura tanto RPG, Hack and Slash e também Souls-like, é uma mistura de tudo isso. Na versão base ele sai por R$10,00, e a versão completinha por R$22,00. Se você tem um cascalho aí pra gastar um pouquinho mais, vai na versão completa, que compensa muito. Bom, galera, então chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, esses aqui foram jogos baratos aí por menos de R$50,00 na Playstation Store. Espero aí que vocês possam encontrar algum joguinho aí que vocês estavam esperando pra comprar, e que seja num valor aí consideravelmente baixo. Com R$50,00 dá pra gente se divertir bastante aí na Playstation. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!